Fala Felas, começando mais um vídeo. Sejam bem-vindos em meu canal. Meu nome é Fernando. Pneuzinho trocado, zero bala. Vambora. O motoco tá na reserva, tem que pôr um gasolina ali. Deixa o like, rapaziada. Marcha. Tomando certo, cuidado aqui. Pneu com cera, vocês estão ligados, né? Perigoso. Tem que andar pelo menos 100km para ela sair totalmente. Então, vamos lá. Vamos lá. Quintou, né galera? Quintou, quintou. Solzinho saiu mesmo, hein? Acho que eu vou para a gasolina, né? Que posto é livre, hein? Deixa eu ver onde. Deixa eu ver onde eu vou. Deixa eu ver onde eu vou. Deixa eu ver onde eu vou. Achei que ia ser rápido aqui. Nossa, essa mulher colocou o trem, mas não posso conseguir gasolina não. Que preguiça gente lerdo, velho. Que preguiça gente lerdo, velho. Que preguiça gente lerdo, velho. Uma vez que eu vou me dar de cabeça, velho. Que preguiça gente lerdo, velho. Que preguiça gente lerdo. Obrigado mano, valeu Bora, bora Fala Fala Partiu Fala 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 Vamos lá. Rapaziada, como eu gravei muito vídeo hoje, minha câmera já está descarregando. Então é o seguinte, eu vou gravando até parar, beleza? Até descarregar. Então, se o vídeo parar aí é por causa disso. Fechou? Marcha! O inscrito falou assim no canal, ô velho, por que você não anda com a moto solcando? Ô mano, ela já está diretão, velho, com a ponteira. Se eu arrancar essa ponteira aqui e deixar solcando, velho, fica embaçado demais de andar. Fora que eu não acho bonito não, entendeu? O barulho aqui já está bom demais. Para quem está vendo o vídeo aí, o barulho não é tão alto, mano. Entendeu? O barulho pessoalmente é totalmente diferente. Andar com um barulho mais alto que isso aqui, fica assim, muito ruim de andar. A cabeça até dói. O barulho pessoalmente é um barulho mais alto que isso aqui, fica assim, muito ruim de andar. O barulho pessoalmente é um barulho mais alto que isso aqui, fica assim, muito ruim de andar. O que é isso? Vão que vão, vão que vão! Eu falei com vocês que talvez eu ia dar um rolê noturno com a LUT, mas acabou que choveu pra caramba, mano, vamos ver se o tempo firma hoje, né, de noite, se pá, dá pra gravar um rolê noturno. Vamos que vão, cachorro! Vamos, cachorro! Vamos, cachorro! Mano, você tem que ver o picolé nessa parada aqui, ó. Como que é bom, velho! Distribuidora de picolé e sorvete, nossa, barato e top! Uma hora que você estiver passando a área aqui, vocês param ali, compra um picolé e sorvete, vocês irem. Muito bom! Muito bom! Tchau! 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 Tchau!